Olá, eu vim falar sobre posições. Na vida, ter uma posição pode nortear seu destino. Posição religiosa, política, econômica... Ah, são tantas que você até perde a conta. Muitas delas geram preocupação e discussão. Tá na hora de tomar uma posição que lhe dê prazer, ou melhor, várias posições. Venha para o Aquamotel e visite a suíte Kama Sutra, totalmente decorada e equipada para você ter a melhor experiência da sua vida. Aquamotel, Rodovia do Café. Ligue 3285 4070. Aquamotel, prazer em dar prazer.